Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo dia do Congresso Online de Direito Previdenciário, aqui no canal Direito Favorável. Hoje estamos recebendo aqui o professor João Muitano Pompeu, nosso querido professor, vai estar falando hoje sobre aspectos relacionados à reforma da Previdência para a advocacia e esse evento ele conta com a participação da Escola Aberta de Direito. Aproveitar para dar um abraço para o professor Tiago Buquerque e também pedir desculpa a vocês, nós estamos organizando aí esse evento e nesse segundo dia deu um probleminha técnico aqui para a gente e a gente acabou atrasando um pouco o nosso lado. Mas, sem verdade, eu falei, vamos passar a palavra para o professor, vamos passar aqui a todos os seus amigos e a todos pela sua palavra. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Meu nome é João Muitano Pompeu, agradecer ao meu amigo Marcelo Muniz pelo convite, agradecer ao meu amigo Tiago da EAD, um grande amigo do coração que fez também a medicação. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o impacto, os impactos da reforma para a advocacia previdenciária. Eu, como estou, presidente da Comissaria Previdenciária e como advogado, gestor do meu escritório, o professor Marcelo falou aqui que eu era professor, já me chamou de professor, mas a mais da pessoa, um advogado, gestor, advogado atuante. E vamos tocar um pouquinho sobre a experiência que a gente tem na prática previdenciária. E eu comentei com o professor Marcelo, quando ele entrou no seu tema, eu comentei que eu tenho defesa de fato aqui no Chico, que sempre eu só consigo ver oportunidade, eu não consigo ver problema, eu não consigo levar nada a sério, então para mim é uma oportunidade. E quando ele falou sobre o tema do impacto da reforma para a advocacia previdenciária, eu perguntei para o professor Marcelo se eu poderia falar sobre os impactos positivos na reforma. Como é que fomentaria, como é que a advocacia previdenciária cresceria nesse momento de crise. O professor Marcelo topou e eu ia falar um pouquinho sobre como será o fomento da advocacia, como é que a advocacia previdenciária pode crescer nesse tempo de crise social, nesse tempo de transição, em tempos de reforma. Como você pode incrementar a ação do seu escritório, aumentar o seu índio previdenciário e crescer como advogado nesse momento de reforma da Previdência. Ninguém comemora uma crise social, ninguém comemora, talvez, um bem de direitos, ninguém fica feliz, talvez um trabalhador sofreu um pouco mais para se aposentar, mas, por outro lado, como advogados, vamos ver as oportunidades que agora o mercado vai nos propor. E, para a gente iniciar aqui, eu trouxe algumas frases, algumas detalhes interessantes, e depois vocês vão entender por que a gente trouxe essa temática. E, primeiro, eu trouxe aqui uma fala do Jeff Bezos. Parabenizaram o Jeff Bezos, falaram parabéns pelos resultados desse trimestre que chegaram para o Jeff e parabenizaram ele pelo trimestre. E ele agradeceu, falou obrigado, mas os resultados desse trimestre foram planejados há dois anos atrás. Agora, estamos focados em 2021. Jeff Bezos, para quem não sabe, é o CEO, o Dom, o Criador. Aquele trimestre, os resultados daquele trimestre, foram planejados há dois anos atrás. Então, para os homens de alto nível, para a advocacia de alto nível, ela tem que se planejar para o futuro, para colher os resultados do futuro. Então, para que possamos colher os resultados positivos em relação à advocacia, em relação ao crescimento profissional, após esse momento de transição, a gente precisa prever e se programar para o futuro. A advocacia de alto cliente já tem uma solução para aquele problema. E trazendo aqui a outra frase, eu trouxe aqui um parágrafo sozinho, crise, e a gente cortou aqui o S, nesse momento de você criar. Crie no momento de crise. E eu trouxe aqui uma frase que o nosso ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, ele fala que em chinês, a palavra crise tem dois caracteres. Um representa perigo e o outro oportunidade. Então, o chinês tem lá, quando ele faz aquela escrita dele, aqueles tracinhos lá que eu não entendo nada, a palavra crise tem dois tracinhos. Um representa perigo e o outro representa oportunidade. Então, que nós possamos ver a oportunidade em meio a essa crise. Eu vou trazer aqui um pouco das oportunidades para a advocacia previdenciária, nesse momento de reforma da Previdência, através dessas reformas da Previdência que ele ocorre. E para quem gosta um pouquinho de história, esse homem aqui, ele tinha a propriedade para falar sobre a crise. Ele, para quem gosta de história, ele nasceu em um trecho de ouro, ou família estruturada, ou pai encarazado, e ele teve toda uma preparação, cresceu na vida, teve uma infância, hoje eu meto de preparatório, só que ele era muito doente. Ele tinha várias doenças, e isso, várias foram empecilhos para ele, porque ele tinha inúmeras doenças, e não teve problemas no colégio, mas na frente ele sonhava em saber deixar o exército, o exército não aceitou ele pelo momento, foi a primeira crise que ele teve, ele insistiu, insistiu até que o exército aceitou, e mesmo em meio àquela crise, aquelas doenças, ele foi um herói de guerra, se destacou na guerra em 1943, se eu não me engano, saiu da guerra como um herói, salvou dez pessoas, um grupo que ele estava, do ponto de história japonês, atacou eles na guerra, e quando ele voltou, a família se preparou para o irmão dele ascender a política, o irmão dele já tinha toda aquela ascendência política, já tinha todo aquele dom político, e eles pararam para o irmão fosse ser político, e ele seria jornalista, e infelizmente o irmão dele faleceu na guerra, e aí aquele homem que era coente, que se sobressaiu na guerra, ele foi convidado, e começou a ascender politicamente, mesmo em meio à crise, de ter se preparado para o irmão ascender politicamente, ele teve que assumir aquele papel, e mesmo em meio à crise, ele se tornou o mais novo presidente dos Estados Unidos. O que é que isso está vendo de direito previdenciário? Agora, viveremos um momento de transição, que nessa transição, que nessa crise, nós possamos ver a oportunidade, enxergar a oportunidade para a advocacia previdenciária. Então, iniciando aqui um pouco a nossa explanação, a reforma já começou, ela se chama MP 871 de 2019, Então, em janeiro deste ano, a reforma previdenciária começou, uma medida provisória, uma medida de efeito imediato, o meu amigo Vitão, o Vitor Candolo, vai falar, acredito que amanhã, sobre a MP 871, a reforma que ninguém vê, palestra espetacular, mas, já falando um pouquinho sobre a SMP, a reforma que já começou, falando sobre os impactos na advocacia da reforma, MP 871. Vamos lá, logo no artigo 1º, uma reforma importantíssima, muito considerável para a advocacia. Existe que instituir no âmbito do INSS, tal, tal, o programa especial de dados e benefícios. Ele vai na frente, dizendo que os benefícios, por incapacidade, mantidos sem perícia, pelo INSS, por período superior a seis meses, serão revisados. Eu, por conta do nosso tempo aqui, eu resumi aqui, mas ele diz que os benefícios por incapacidade, que foram notidos a mais de seis meses, sem perícia, serão revisados no programa especial de análise de benefícios. E esses benefícios, de natureza previdenciária, assistencial, trabalhistas, tributárias, serão objetos de revisão. Então, vamos lá, nós temos três benefícios por incapacidade. Auxilio de doença, auxilio acidente, e aposentadoria por invalidez. E, aqui o interessante, é que aposentadoria por invalidez, existia um conceito, eu vou dizer que era 3048, judicialmente, que ela tinha, pelo menos, uns dois anos de estabilidade. Aqui, ele passa por cima. Ele fala que esses benefícios, que aposentadoria por invalidez, serão revisados, a cada seis meses, se não houver perícia nesse tempo. E, então, muitos benefícios, que anteriormente não eram revisados, agora são revisados. Até porque, antes, os outros pentefinos do INSS, que tiveram antes, os pentefinos, eles eram, até na terminalidade, se não me engano, 50 anos. Agora, vai abranger praticamente todo mundo, nesse pentefinho. E o mais, aqui, interessante, o mais detalhe principal da história, é que ele vai revisar, os benefícios assistenciais. Até então, os benefícios assistenciais, eles não eram revisados, pelo INSS. E, por incrível, mais, para chamar mais atenção ainda, os servidores, nesse programa especial, vão receber uma bonificação, chamada, o BEMOB, por revisar, esses benefícios. Então, o servidor, vai ganhar, R$57,50, para revisar, benefícios previdenciários, e assistenciais. E, os peritos médicos, vão ganhar, R$502,00, até de R$2,00, para refazer, perícias, médicas, e revisão. Então, eu convido, aqui, a advocacia previdenciária, e você, da sociedade, em geral, para raciocinar comigo. Benefícios, por incapacidade, e, mas, benefícios assistenciais, principalmente, que antes não eram revisados. Como é que vai funcionar na prática? O servidor, ele tem uma caixinha, chamada, MOB, que são os benefícios, com indícios de regularidade, que são passivos de revisão. E ele vai ganhar uma bonificação, para poder analisar esses benefícios, que estão no MOB. O critério, estrito, do INSS, é, 1 quarto, de salário mínimo, per capita. Tem que ser, inferior, isso aí, é um critério, objetivo, e o INSS, é um critério, 100% objetivo, para análise, do requisito, renda, do LOAS. Então, para a consciência, da beneficiação essencial, o INSS, além do critério, de eficiência, ou idade, ele vai analisar o critério, renda na prática. Ponto. E esse critério, é o objetivo, de 1 quarto, de salário mínimo, per capita. Ponto. Só, que quando você entra, judicialmente, existe uma análise, subjetiva, com a assistência social, na casa da pessoa, avalia a condição, socioeconômica, existe um entendimento, que a renda de outro idoso, é excluída da renda, familiar, per capita, o STF, tem um entendimento, de que esse critério, de 1 quarto, de salário mínimo, é inconstitucional. Então, existe toda uma análise, subjetiva, para, concessão de RUOS, judicialmente. se essa renda per capita, que foi, um benefício, provínio de um benefício, concessivo judicialmente, muito possivelmente, essa renda per capita, vai ser superior, a 1 quarto, de salário mínimo, conforme está previsto na NEM. Então, quando chegar lá, para o servidor, lá, que está no nome aqui, faltando o slide, quando chegar lá, para o servidor, que vai revisar os benefícios, benefícios por incapacidade, no programa de análise, do benefício, lá do BEMOB, para receber 57 reais, para realizar os 50 centavos, ele vai ver, o indício de irregularidade, porque aquela renda, família per capita, não condiz, com o que está na IEM, que é a legislação, que o servidor, observa, para analisar, aquele benefício, e consequentemente, ele vai, cessar o benefício, vai dizer, que aquele benefício, tem um indício, de irregularidade. Esse benefício, está irregular? Não. Ele não está irregular. Ele apenas foi um critério, subjetivo, adotado judicialmente. Mas o servidor, vai entender, como um benefício, irregular, irregular, e muito possivelmente, vai encaminhar, aquele benefício, para acessar. E assim, que a gente vê, vários outros benefícios, agora, como o perito médico, vai ter outra carreira, vai ter uma carreira, independente, ele vai começar a revisar, benefício por incapacidade. E quando fala, benefício por incapacidade, que ele inclui, o benefício assistencial, no, aquele usado anterior, ele vai revisar, o uso deficiente. Então, vai fazer o perito, do uso deficiente, e vai verificar, se aquela pessoa, ainda continua incapaz. E antes, até hoje, nunca houve, uma revisão, para benefícios, assistenciais, como a gente estava falando. E aí, como antes, falava-se de auxílio doença, nos pentes finos. Só que agora, fala de benefício por incapacidade. E agora, e o auxílio acidente? O auxílio acidente, existe um entendimento judicial, de que o que a lei não distingue, o legislador também não pode distinguir. Então, se eu tenho uma pequena, se eu sofri um acidente, recebi dúvida, eu tenho uma auxílio doença, e ficou, o pequeno alisão, ainda que tenha sido 5%, se houve redução da capacidade laboral, ainda que 5%, 3% da redução, eu faço jus ao benefício acionado. O médico vai olhar se houve, de fato, redução da capacidade laboral. E, muito possivelmente, esses benefícios serão classificados com indício de irregularidade. E, para acompanhar o negócio, como é que vai ser essa notificação, a notificação que se refere ao parágrafo primeiro deste artigo será feita preferencialmente por rede bancária ou por meio eletrônico. Antes, nos pentes finos anteriores, as notificações eram ligadas por carpo. E, agora, o segurado não vai mais receber carpo. O segurado vai ter uma notificação por rede bancária. como é que é essa notificação por rede bancária? Vai vir o extrato dele lá, dizendo que, uma observação, dizendo que aquele benefício tem um indício de irregularidade. Eu pergunto, quem hoje olha o extrato bancário? Eu não sou um professor pragmático, mas eu fiz uma enquete perguntando para outras pessoas se alguém envia o extrato bancário, se alguém envia o extrato bancário, e, de fato, ninguém quer ler o autor do extrato. O máximo vai ver os valores. Avalie você analisar, se tem uma coisa escrita falando sobre a irregularidade do seu benefício. O que acontece? O nosso segurado, a grande maioria do segurado, principalmente na realidade do nosso Estado, do Ceará, grande parte deles não sabe se quer ler, vai receber o extrato de pagamento, não vai ver lá os dizeres que existe um indício de irregularidade do benefício, vai passar a desapercebido, e o benefício vai ser cessado. então, é uma oportunidade para a advocacia previdenciária de fazer justiça e de reestabelecer esses benefícios e, claro, receber honorários. Eu vejo que aqui não é difícil prever que virão inúmeros, milhares de benefícios a serem cessados pela questão da bonificação, pela questão dessa nova possibilidade de análise de benefícios assistenciais. Então, acredito que serão milhares de novas demandas, milhares de novos processos para a advocacia previdenciária trabalhar. Eu trago um exemplo prático, vou até contar um segredo para vocês aqui, não sei que a audiência do direito favorável é grande, mas eu vou contar aqui esse segredo comercial. Em 2016, se eu não me engano, quando houve o primeiro pente fino, muita gente foi notificada, foi enviado o cartão para muita gente, foi feita uma revisão em larga escala, só que muita gente havia mudado de endereço, então não pôde ser notificado por cartão, foram notificados por edital. E o que acontece se o edital é público? Então, eu fui lá na internet e você pode pegar hoje, você bota no Google lá e escreve lá edital, o pente fino, em 2016, vai aparecer lá o edital com as pessoas que não conseguiram localizar. Ninguém lê edital, então, se ninguém lê edital, consequentemente, essas pessoas seriam benefícios sucessados. Lá eu encontrei com o tio meu, encontrei pessoas da família, pessoas próximas que aí viraram clientes para o meu escritório para reestabelecer o benefício. Uma simples lista, ali, uma relação de pessoas que, num simples ato, trouxe clientes para o meu escritório. Para quem mora em Pé-Goa, aquelas cidades pequenas, que você conhece todo mundo, vai ser um fomento enorme, seria um fomento enorme de clientes, porque você, ali mesmo, você identifica as pessoas que terão, ou tiveram, os benefícios cessados por aquele cliente fino. Então, são dicas, são planos de negócios que você, se estiver atento, se estiver programado para o futuro, como o Jeff Bezos é, a gente consegue ter um resultado positivo e consegue ter um incremento de clientes e, consequentemente, um incremento de honorários. E o mais importante, conseguimos fazer justiça, fazer um bem à sociedade. Eu costumo dizer que eu amo o que eu faço, porque eu trabalho fazendo um bem às pessoas, eu trabalho conseguindo benefícios, tirando pessoas da fase, da extrema pobreza, às vezes, e, consequentemente, ganhando os honorários bem ignorados por isso. Então, deixando essa reflexão aí, que a notificação vai ser feita por via eletrônica, por rede bancária e, muito possivelmente, as pessoas não vão ver essa notificação. Vai ser um grande incremento para a advocacia presidenciária. Continuando ainda na MP 871, o meu amigo Jorge Ponte falou muito bem sobre segurado especial. Só, trazendo aqui um detalhe, ainda voltando sobre a revisão de benefícios, sobre a análise de benefícios do primeiro slide, que ele falava do BEMOB ali. No BEMOB estarão todos os benefícios previdenciários, assistenciais e previdenciários. Então, vai incluir também o segurado especial rural. Olha, a gente tem que ficar com os sinais. Olha o que o governo falou. Guedes, esse cadastro do IBGE, a CCJ, dizendo que 15%, 15,6% da população é rural. 34% são aposentados rurais. Esse é um argumento que eu sou do Paulo Guedes, estive com outros deputados como presidente da comissão, e esse é um argumento de vários deputados, da base, da oposição, todos que falam sobre a reforma da presença, falam esse ponto que é um ponto de tensão. Então, se 34% são aposentados rurais e 15% pelo IBGE é população rural, consequentemente vão voar para revisar benefícios de aposentadoria rural. Então, teremos aí, muito possivelmente, é possível prever que teremos várias revisões e é bom se especializar em segurado especial rural para poder conseguir reestabelecer esses benefícios e fazer justiça nos casos em que eu rei em justiça. É um papel importante para a advogacia presidencial. E ainda na MP871 as mudanças da MP871 para a agributora, falamos da possibilidade de cortes e aqui o meu amigo Jorge Montes ontem explicou muito bem e só passando por cima aqui na oportunidade ele fala que a comprovação da condição e a existência da atividade rural do segurado especial ocorrerá exclusivamente pelas informações do cadastro do CNIS. O que ele quis dizer aqui? Que a comprovação da atividade rural ela vai ter que constar no CNIS, no Cadastro de Informação do INSS e a partir de 2023 o tempo certo? A comprovação da Segurança Especial será comprovará o tempo de exercício da atividade rural por meio de auto declaração ratificada por entidades públicas credenciadas. A partir de 2023 a comprovação vai ser auto declaração ratificada por entidades públicas conveniadas. O Jorge explicou muito bem sobre isso ontem, mas o que a gente pode ver como ninjo para advocacia. O nosso segurado especial grande maioria das vezes é hipossuficiente. A nossa realidade no sul que o sul nós temos agricultores de alto padrão, de alto nível, temos aqui também, mas não na grande maioria, mas aqui nosso segurado é hipossuficiente. Então ele não tem esse conhecimento, ele não tem essa educação previdenciária de saber como é que ele vai fazer essa autodeclaração, como é que ele vai levar isso para a caixa do INSS, como é que ele vai colocar os dados dele no QIS. Então essa dificuldade o advogado vai passar a entrar na manutenção do benefício do padrão. Então é outro nicho, outra oportunidade que é trazida pela MP871. Até agora nós vimos as oportunidades da MP871, medida provisória que já está em vigor. Nós já vimos oportunidades que já estão, que já começaram, que a advocacia já pode começar a ficar atenta para essas mudanças e começar a fomentar o seu escritório e se preparar, estar preparado para esse presente e futuro. E agora falando da reforma da Previdência, a PEC 06 de 2019, vimos o cenário presente, agora já vimos se precavendo para o cenário futuro. o que a PEC 06, o que a reforma da Previdência trouxe de mudanças para a advocacia previdenciária, o que a gente pode ver, o que a gente vai impactar positivamente na advocacia previdenciária a reforma da Previdência. Vamos lá. Para manter a previsão, mudanças logo no artigo primeiro. Então a gente viu que a MP871 teve uma mudança importantíssima, um impacto gigante no artigo primeiro, que foi o BEMOB e o BPMDI, que são programas especializadas de benefício, não esqueçam. E aqui no artigo primeiro também, para quem trabalha com RPPS, quem trabalha com o regime próprio de servidores públicos, um detalhe interessante, uma espécie de reabilitação profissional para servidores, como assim, o servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercícios de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação. Ela não é redação na PEC 06. Então, como assim? Ele está criando uma espécie de reabilitação, de recolocação do servidor público. Então, aquele servidor público, ao que eu vejo, que o chefe recebeu? Aquele servidor público que estava aposentado ou que ia se aposentar por conta de incapacidade, por invalidez, ele antes, se ele estava inválido para aquela posição em que ele estava, agora ele vai passar por um programa em que ele vai ser readaptado, ele vai ser colocado em outra posição, em outro cargo, compatível com aquela incapacidade. Então, o servidor público precisava, digamos, ter trânsito, precisava dirigir, precisava andar de carro, e ele sofreu incapacidade que ele não pode mais estar dirigindo. ele vai ser, anteriormente, ele seria aposentado, agora, ele vai ser readaptado para o cargo ou função compatível com essa limitação que ele desenvolveu. Então, a advocacia previdenciária, quem trabalha com regime próprio para os servidores públicos, vai ter um grande trabalho de mostrar, de questionar se realmente essa limitação, ele pode trabalhar naquele cargo, se ele pode ser realocado, se ele tem que continuar aposentado. Acredito que isso aqui já abre uma brecha para revisões também de benefícios já concedidos. Então, é uma possibilidade que temos que abrir o olho, no caso, vai passar a PEC 06, para o servidor público. E, ainda falando em benefício e incapacidade, certo? no artigo 26 da PEC 06, ele fala que até que entre em bico o novo leigo implementar a que se refere o parágrafo 1º do artigo 205 da Constituição, o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, ele muda o nome da aposentadoria por validez, a aposentadoria por validez deixa de se chamar com esse nome para se chamar aposentadoria por incapacidade permanente, conseguida ao segurado no regime geral, a permanência social, quase que dará 60% da média de investimento, a que se refere o artigo 29, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição. O que eu quero chamar a atenção aqui? a então aposentadoria por validez que hoje tem uma forma de cálculo, que ele vai vazando na média, vai reivindicar o artigo 30% maior dos maiores salários, aqui ele vai ter uma forma de cálculo diferente, ele vai pegar 60%, certo? E vai acrescer 2% a cada ano que receber 20 anos de contribuição. Normalmente, quem se apresenta de validez é por um infortúnio, ele não espera, então é muito raro que uma pessoa tenha 30, 40 anos de contribuição, que somente com 40 anos de contribuição teria um aposentadoria por incapacidade permanente integral, por aumentos integrais, então muito raramente ele vai receber por aumentos integrais. Muito possivelmente, na grande maioria dos casos, ele vai receber um benefício de 60% do que seria o benefício dele. Então, quem tinha uma média contribuição a prestar 2 mil reais, que deveria receber uma aposentadoria de 2 mil reais, por esse cálculo vai começar a receber 60%, certo? Então, de 2 mil reais, 60%, teria uns 1.200 reais da aposentadoria. Só que prestem atenção nesse detalhe, nesse nicho. Parágrafo único. Nas reportes de acidente de trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho, o valor da aposentadoria a que se refere o cálculo, corresponderá a 100% da preferida média. Então, qual vai ser o trabalho da advocacia previdenciária? Em 2007, se eu não me engano, no artigo 201, década 3048 ou 202, ele meio que colocou por enquadramento da tabela de ITEC, ele junta o que nada da empresa, certo? E ele vê se aquele que nada da empresa tem alguma correlação com aquela incapacidade. Pela tabela de ITEC, eu posso dizer por presunção que um lombador vai ter problema de coluna. Então, se aquele lombador tem problema de coluna, eu posso dizer que aquela incapacidade estava ligada à atividade laboral. É uma doença, não acidente de trabalho, mas uma doença profissional, uma doença do trabalho. e nesses casos será 100% da referida média. Daí, eu tenho um saldo de uma pessoa que seria R$ 2.000, passaria a receber R$ 1.200, ele voltaria a receber R$ 2.000. Então, vai ser um momento crucial para dados e benefícios para você, como advogado, pegar o que não é da empresa, pegar a tabela de ITEC, ver a correlação da incapacidade com a atividade laboral, ver se existe nexo, ver se existe ligação e afirmar se for o caso judicialmente e corrigir aquele benefício para que aquele segurado consiga receber 100% da média. Você vai conseguir um incremento nesse exemplo que eu dei de R$ 800 no benefício do seu cliente, o cliente vai ficar muito feliz, vai lhe agradecer e, consequentemente, você irá receber honorá-los. Certo? Então, fica aqui a possibilidade dentro do benefício por incapacidade. Um, para regime próprio, para servidores e essa outra para regime geral. E agora, falando sobre benefício por incapacidade, o LUNS. A PEC 06, ela foi, existe uma discussão gigante ao redor disso. A grande maioria os deputados são contra, é muito difícil que passe, mas o governo deu uma declaração interessante. O PPC, ele é devido ao idoso com 65% de idade, o valor do salário mínimo, custe dinheiro. Pela PEC 08, no artigo 41, ele vai poder, ele vai ver, o governo está colocando que a pessoa vai poder fazer um adiantamento. Vai começar aos 60 anos, receber um valor mensal de 400 reais e receberá integralmente aos 70 do salário mínimo. Só que o ministro Paulo Guedes, eu estou sentindo a notícia, ele disse que a proposta do PPC é antecipação opcional, certo? Valor para quem quer antecipar o PPC de 400 reais, a proposta de previdência. então quer dizer que essa antecipação é opcional. Como assim? Então, o segurado vai poder optar se de fato se concretizar como o ministro está falando, se realmente vier desta forma. Então, vai poder fazer uma opção, ou ele opta por receber com 65, os promédios integrais, 998 reais, falaram mínimo atualmente, ou ele opta a partir de agora, a partir dos 60 anos, aliás, ficar recebendo 400 reais mensais até chegar aos 70 e começar a receber um salário mínimo. No primeiro aspecto, se liberar dessa opção, se for de fato uma opção, a quantidade de pessoas na linha da pobreza em que 400 reais vai fazer diferença em transigial imediato é gigante. é enorme. E hoje, para quem advoga na prática com o INSS digital que veio no ano passado, com essa digitalização, na MP871 o termo eletrônico citado 17 vezes. E hoje, quando você vai trabalhar com benefício do INSS, você tem que fornecer e-mail, eles notificam por e-mail em casa a exigência, então, isso dificultou muito o acesso ao quadro segurado. E a advogação tem sido um meio de conseguir esses benefícios, um meio de intermediar a construção desses benefícios. Imaginem, meus amigos, advogados que estão assistindo aqui, a quantidade de pessoas que procurarão receber esses 400 reais aos 60 anos. Imaginem, milhares de pessoas que procurarão você, advogado que está atualizado a conseguir esse benefício de 400 reais aos 60 anos. Existem os casos pontuais ainda das pessoas como vai ter idade mínima, das pessoas que ainda não completaram e ainda no cenário de hoje. Tem 15 anos de contribuição, mas tem 62 anos. Essa pessoa, só aposentadoria, só conseguir aposentar por idade hoje com 65. 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Só que ele está com 63. Ele não pode aposentar ainda por idade. Essa pessoa vai poder fazer um adiantamento de 400 reais e ficar recebendo até se aposentar por idade. Ele abre mão dos 400 reais e se aposenta por idade. Então, será uma oportunidade gigante, serão milhares de pessoas que já preparam o seu escritório. Eu vejo grande deficiência da democracia em manusear o ensino digital. É uma ferramenta espetacular. É a oportunidade do advogado fazer essa intermediação e ajudar o segurado a conseguir o benefício dele. Então, eu convido toda a advocacia a se especializar em acesso digital e processo administrativo previdenciário para se preparar para esse momento caso seja antecipação ou não. Certo? E ainda no LOS, eu trago aqui um detalhe interessante do artigo 42. Ele fala que além dos critérios de renda, além dos critérios de renda normais que já existe na legislação hoje, o Partido Salário Mínio, para verificação da condição de miserabilidade, o patrimônio familiar deverá ser inferior a R$ 98 mil. Então, meus amigos, eles vão começar a valorar patrimônio. Como assim? Além do critério de renda, ele está criando um novo critério, chamado critério patrimônio. E aqui eu trago uma reflexão e até uma reflexão minha. Eu tinha um sonho quando era criança de assistir, eu sou futebol, eu tinha um sonho de assistir um jogo do Real Madrid no Santiago de Pernambuco. Era um sonho de infância, quando a criança pensa que é muito distante, mas há 12 anos atrás eu estava fazendo um mestre-nado ali na Espanha, em Girona, próximo Márcio para Barcelona, e aí no mestrado no final de semana meu equilíbrio ali do mestrado, eu peguei o carro e dirigi em 7 horas e fui até foi até Madrid, fui no Santiago de Belabelo, assisti o espetáculo do jogo do Real Madrid e ali comprei alguns souvenirs, alguns brindos, um caneco, um chaveiro. E para mim, como aquilo ali foi um sonho, para mim foi um sonho, aqueles souvenirs ali, aqueles pequenos artefatos, para mim, se alguém me oferecer hoje mil reais, eu não venderia, porque aqueles bens, para mim, tem um valor, ele tem um valor específico para mim, eu dei uma valoração a ele, talvez, para outra pessoa, que não venha a valer 10 reais, mas para mim, ele tem um valor especial, ele tem um valor sentimental, mas, meus amigos, aqui em Essas vai começar a valorar o patrimônio das pessoas. E aí, a pessoa vai chegar para requerer o benefício do INSS e a pessoa tem uma casinha. E eu pergunto, qual é o valor daquele imóvel? Qual é o valor daquele patrimônio? Qual é o valor daquela geladeira que ele tem ali? Quem pode valorar esse patrimônio? Quem pode valorar esses bens? E aí, eu pergunto, se nós vamos avaliar, talvez rigorosamente, cada profissão tem a sua atribuição legal. E a pessoa mais qualificada para poder valorar o valor de um imóvel é o corretor de imóveis, o profissional do Cresce. E eu pergunto, será que vai ter um corretor de imóveis ali disponível no INSS? Quando entrarmos na justiça para pedir um doce, além da perícia social, vai ter uma perícia para o corretor de imóveis? Então, isso aqui abre um leque para uma discussão gigante. Nós temos uma possibilidade de discussão judicial em que muitos benefícios serão negados pelo princípio do critério patrimônio e nós pediremos perícias por um profissional qualificado, que seria, no caso, um corretor de imóveis, para ver o real valor daquele patrimônio. E não só um, talvez três, a relação é diferente, porque assim funciona o mercado. Então, dentro desse critério aqui, nós temos lastro para discussão. Então, só como já falamos aqui hoje, preparem seus escritórios, prevejam o futuro, preparem uma dasas de segurança, preparações específicas, preparações específicas, e quando o cliente chegar até você nesse cenário de mudança, já tenha a solução. não tenha uma advocacia reativa em que o cliente chega e você vai pensar uma solução para ele. Já tenha soluções prontas, encante o seu cliente, impressione o seu cliente para que ele possa ficar encantado com você e indicar para as pessoas que você possa trazer uma solução rápida àquele problema dele. Quando você já tem metier de negócio, quando você já sabe as soluções rápidas, o processo flui e você consegue resolver bem mais rápido aquele processo que talvez demorei mais tempo e talvez consiga deixar aquele cliente muito mais feliz e indicar outros clientes. Então, aqui é uma problemática que vai pegar bastante caso passe a PEC 0P. Mudanças drásticas para o segurado especial. Aqui, voltando ao tema do nosso amigo Jorge Ponte, o valor mínimo anual de contribuição para o familiar vai ser de R$ 600,00 do segurado especial rural. Então, o segurado especial rural, caso passe a PEC 0,6, ele vai ter que pagar uma contribuição para o familiar de R$ 600,00. Meus amigos, aqui a questão não é um valor. O que me preocupa? Põe a muita gente a questão do valor. Mas o que me preocupa, meus amigos, não é um valor de R$ 600,00. para ele ter essa contribuição de R$ 600,00, ele vai ter que vender a produção dele e aquele imposto tem que ser recolhido. Então, ele tem que vender R$ 38,00, mais ou menos, se a lei está com 1,7%, se eu não me engano, para poder ele ter essa contribuição de R$ 600,00. Certo? voltando, a minha preocupação não é aquele segurado especial vendendo R$ 38,00. Digamos que choveu aqui, ou teve tempéries climáticas, e o segurado conseguiu vender aquela produção dele, por mais que ele não ganhe a gente, ele tem que distribuir ali, pagar o dono da terra, enfim, teve custos, mas ele vendeu no ano R$ 38,00. O problema, meus amigos, é que o nosso segurado especial, como eu falei desde o começo, ele é impossível. Conta que depois, de quem é a responsabilidade do recolhimento? No momento, ele vai ter que vender a produção, vai ter que emitir a nota fiscal, a empresa que comprou vai ter que receber aquela produção, vai emitir a nota e vai recolher o tributo. Eu pergunto, qual é o segurado especial que está preparado para vender aquela produção formalmente, para ter uma contabilidade? E mais, em qual é o interior que vai ter um comércio, aqueles comércios, normalmente, que compram aqueles pequenos produtores rurais? Qual é o interior que vai ter aquele comércio que vai tirar o nota fiscal e vai recolher a contribuição previdenciária daquela compra que fez? Então, o que eu questiono é como é que esses segurados vão fiscalizar essa operação toda se às vezes sequer sabem ler e escrever? E quando eu pergunto quem é resultado do recolhimento é porque quem recolhe a contribuição é a empresa que comprou. Então, o que é que eu vejo aqui, como é que eu, como eu falei desde o começo, meu servo vem com defeito de fato, eu só consigo ter as oportunidades. O que é que eu vejo como oportunidade aqui? se eu comprovar, nem dizer aquele reciclo mais vagabundo que tiver, mas se eu comprovar que o meu cliente segurado, especial, vendeu a produção dele em um valor superior a 38 mil reais, ele não tem culpa se o comprador dele não recolheu a contribuição previdenciária. Então, eu como advogado, eu vou pegar aquela documentação do meu cliente, eu vou instruir ele que ele pegue toda a comprovação de venda da produção dele, dos animais que ele vendeu, do feijão que ele vendeu, pegar toda a comprovação daquelas vendas e vou dizer seu juiz, aqui, ele vendeu, eu consigo comprar que ele vendeu. Agora, a responsabilidade de recolher a contribuição não era dele. Então, consequentemente, essa contribuição era para estar no que diz dele e ele tem o direito de se acolher. E quem vai fazer essa justiça? O advogado. Então, advogados, estejam preparados, entendam a legislação que diz que essa oportunidade é da empresa, expliquem para os seus clientes esse momento de transição, mostrem para eles como é que vai ser antes, como é que vai ser a partir de agora e entendam que nesse momento quem tiver conhecimento vai estar na frente. Passando para mais um ponto aqui, falamos agora sobre seguridade especial, não sei que estou jogando aqui muita coisa por conta do curto espaço de tempo, estou tentando ser sucinto, outro detalhe da PEC 0B em que devemos ficar atentos. Teremos três regras de transição, um por pontos, outra por idade. Temos que ficar atentos que vai ter unidade mínima e uma quantidade mínima de pontos, que vai aumentando, hoje é 8,6, 9,6, e vai aumentar um ponto a cada ano, até chegar a 105, 100 pontos, certo? E a idade aumentando meio ano a cada ano corrido, começando com 56 anos de idade mulher e 61 anos de idade homem. Então, todo mundo vai ter que cumprir essa regra de transição aqui, exceto que a gente está na regra 3, quem falta dois anos para se aposentar. Então, quem falta dois anos para se aposentar, vai ficar na regra 3 e quem não falta digamos uma pessoa, ela contribuiu, ela começou a contribuir com 20 anos de idade e ela tem 50 anos, um homem, e eu já tenho 30 anos de contribuição. Ela vai entrar nessas primeiras regras aqui e por conta da unidade mínima, muito possivelmente ele vai se aposentar com 65 anos de idade por conta das regras de transição. Então, o meu conselho é as pessoas vão correr e não preparados, porque as pessoas vão querer averbar todo o tempo possível para entrar na regra 3. Então, o pessoal que trabalha com direito de trabalho, vai pegar aqueles reflexos ali, você quer se trabalhar e chega quem consegue o judicial averbar, as pessoas vão tentar averbar tempo, vão tentar comprovar tempo para entrar na regra 3. e agora entrando um pouquinho no tema do meu amigo Gustavão, o Gustavo que deu a primeira palestra aqui, um vão conha para organizar, um detalhe interessantíssimo, que é a conversão de tempo especial em comum, certo? A partir da PEC 06 deixa de existir, só vai poder converter o tempo especial em comum até a PEC 06. O que significa isso? O Gustavo explicou muito bem na aula dele. Antes, se eu tinha uma atividade de saúde, uma atividade que eu aconselharia com 25 anos de contribuição, digamos que eu trabalhei 23 anos em uma empresa que me dava condições insalubres que eu teria uma atividade especial. E eu comecei a trabalhar com 20 anos. E agora, eu estou com 43 anos de idade. Se eu for fazer a conversão, eu vou multiplicar o fator, vai ficar um fator 1.4. Certo? E depois, se a gente pode detalhar isso aí melhor, vai ficar um fator 1.4. E na conversão, eu teria 33 anos e meio de contribuição, praticamente. Não sei se estava matemática da certa, mas eu acho que é mais ou menos isso aí. Se não é parecido, eu entraria na regra de transição 3. Então, essa pessoa vai ter que correr para se organizar para poder converter esse tempo anterior para poder entrar na regra de transição 3, se ele tiver quatro anos de trabalhar. E não pegar uma idade mínima. Então, é importante que as pessoas, que os advogados estejam preparados e saibam fazer essa conversão, porque vai ser muito importante para que as pessoas peguem uma regra de transição boa para se aposentar na PECA 0,5. Outro detalhe importante é que vai ser comprovado, para ser importante comprovar o direito adquirido. Então, será assegurada a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para a atenção desses benefícios, até a data da aprovação dessa emenda constitucional. Então, meus amigos, é importante que a gente consiga comprovar essa conversão, atividade especial, a conversão de tempo especial em comum, antes da PECA 0,6, porque converteu o tempo especial em comum. Antes da PECA 0,6, se eu conseguir comprovar esse tempo através dessa conversão, a pessoa vai pegar a regra antiga, inclusive a fórmula de cálculo antiga. E assim, vão os benefícios por incapacidade, pensão por morte, todos esses seus benefícios. Então, o nosso tempo aqui é curto, eu só tenho a agradecer a vocês aqui e a todos. Espero que tenham ficado claro aqui as mudanças, a gente só penteou aqui um pouco das mudanças, mas vimos aqui as oportunidades para a advocacia previdenciária. Espero que você possa fazer bom proveito dessas mudanças. Aqui eu deixo mesmo os meus contatos para quem quiser entrar em contato, falar comigo, Instagram, WhatsApp, fica à disposição a todos. Muito obrigado pela audiência. E aí Beleza, pessoal. Estamos de volta com o professor João para a gente fazer aqui a nossa conclusão. E agora vamos passar aqui algumas perguntas. E aí você que ainda tem uma pergunta, aproveita para fazer. Manda sua mensagenzinha. Daqui a uns dois minutinhos vai estar parando esse vídeo para chamar o professor Rafa Castelo Branco, que já está aqui nos bastidores, para gravar com a gente a segunda aula. Vai falar em relação ao direito da previdência para os idosos. Então a gente está só acordando aqui as minhas perguntas para a gente estar passando para vocês. Lembrando que hoje, de uma forma bem particular, nós estamos fazendo pelo Facebook, nem razão do problema que nós tivemos. Não foi um problema nosso, um problema do YouTube. Não foi possível fazer a gravação pelo YouTube, mas estamos fazendo aí pelo Facebook. Por isso que está essa dificuldade de transmissão e tudo. Mas eu creio que a gente vai estar regularizando isso, ou guardando que o YouTube regularize, para que a gente possa passar da melhor forma possível. Beleza? E aí, professor, tem perguntas aí para a nossa professora? Eu voltei aqui mais cedo uma pergunta da Lorena, que está passando aqui atentamente com a gente. A Lorena, ela tinha perguntado se havia na sensação do benefício previdencial, se o professor entender que isso gera um dano moral em relípsia. Ou seja, se isso por si só, automaticamente, já gera um dano moral, você teria que comprovar que houve algum tipo de... Havendo a sensação? Havendo a sensação do benefício indevidamente. A questão do indevidamente é que é muito subjetivo, né? Os pentefinhos já estão bem pacificados, em termos de risco, que os pentefinhos estão aí para acontecer, os pentefinhos estão sendo cessados, às vezes até sem perícia. E os juízes têm entendido, na prática, que isso é normal, os benefícios têm que ter uma data de conservação, vão ser revisados. Eu nunca vi possibilidade de ganho de dano moral em ações, por conta que o benefício cessou por algum detalhe. Só em casos bem grotescos, existem casos pontuais, que houve dano moral. Mas, via de regra, não existe dano moral nesses casos, servem o benefício não. Tem uma outra pergunta aqui da Lorena, perguntando mais extensa, e também passou a ficar à vontade para a gente ter a sua opinião. Está perguntando assim, professor, a revisão da aposentadoria por invalidez do servidor não seria indevida, já que a previsão legal da PEC para a readaptação do servidor teria que vigorar a contar de sua promulgação, não instale a lei de retrogênio para desfavorecer o segurado? Pronto. A PEC 06, a MP 871, certo? E os pentes finos anteriores revisaram o benefício conseguido antes. Os benefícios anteriores foram revisados depois das medidas provisórias somadas pentes finos. Isso vem desde 2016. O que a gente falou sobre a possibilidade de revisar o benefício do servidor público, aí foi uma possibilidade. A gente viu ali uma brecha legal, trabalhamos com o advogado, trabalhamos com brechas. E o governo também trabalha com brechas. O que ele poderia encontrar de brechas que a economizar vai fazer? Nesse momento de crise, então, principalmente. O que a gente está fazendo é uma leitura. Ele criou uma espécie de reabilitação para o servidor público. Se existe uma espécie de reabilitação de recolocar ele no mercado, muito possivelmente, pode ser que abra um leque para poder chamar esses servidores e entender que eles podem ser colocados, já que agora existe previsão legal. Perfeito. Eram essas as perguntas. Aqui, muitos parabéns. O pessoal hoje é alto. Tenho certeza que o advogado aí curtiu bastante. E a gente volta daqui a 5 minutinhos, aqui mesmo pelo Facebook, já que o YouTube hoje está enfrentando estabilidades, com o professor Rafael Castelbrano, que vai falar basicamente da reforma, a questão dos idosos. Beleza?